Muito bem, o líder da descida, o Alex, o pendura chato, au, au, e a descida. Estão prontos os amigos? Vamos todos unir-nos e pensar que não nos vamos foder por aqui abaixo. Espero bem que não. Por falar nisso é imprecisado um vinte por livre abismo. Como podem ver estou preso pelo cinto, o Alex não tem cinto, mas está agarrando ao volante que é mais fácil. A verdadeira descida de uma bebeira, está amanhã bem cá de costa. Como podem ver isto ainda podia inclinar mais um bocada. Se eu consigo ficar a mão. Como podem comprepar? Um minuto e vinte e undo. Um rato não, aqui não é. Não estás mais baixo? E agora não se fizesse também. Não vá, Alex, vá, me embiante. Vá, Alex. E é que a outra mão não? A senhora consegue? A senhora consegue? A senhora não tem peso. A senhora não tem peso. A senhora não tem peso. A senhora está à frente, sabe? Mas as redes da frente também estão a puxar. Pois estão, mas... Mas tu começas a aguentar e não consegue subir. Pronto? Epic fail aqui para a menina Alexandra. Pô, caraca. Ai que eu fui dizer. Ai que eu fui fazer. Ai que eu fui fazer. Ai que eu fui fazer. Bem, se alguém estiver a ver isto. Eu deixo... Os meus poucos pertences. A minha cadela. Que é a única pessoa que eu confio. Pronto, já não fui a big fail. Tchau, tchau.